olá boa noite mais uma vez primeiramente eu quero pedir que vocês inscritos do meu canal é compartilhe o vídeo se você gostar dá um like aí é isso eu quero mostrar pra você meus amigos minhas amigas assistindo o meu canal é uma compra que eu fiz uma lexpress eu comprei um um pau de selfie com via bluetooth né pode ser de 360 graus mas veio com uma selfie dele com defeito quando cheguei demorou a fazer três meses para poder chegar o produto e ver o produto mas só que veio o produto com um danificado né mas o que eu fiz tirei a foto do produto e põe a foto no site para poder fazer o pedido e eu fiz o pedido e custou 27 reais e aí fiz dois pedidos e o produto e veio o produto pra mim esse pau de selfie aqui né o pau de selfie que veio 360 grau né você pode né ele você pode tirar o celular aqui né e pode tirar com o celular assim assim e assim e assim e assim é um pau de selfie né tem um pipé aqui o pezinho aí você põe ele aqui e aqui onde que vai o gruto e essa peça aqui e nessa peça que veio a verificada mas eu fiz o pedido e veio boa essa peça agora é boa e perfeito o lugar de carregar o carrega o carrega o carregador vem o cabinho o cabinho o cabinho usb e aí a conexão a conectar aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí bota os mim de ligar a e né É a selfie Aí Eu fiz o pedido Custou R$27 Só essa pecinha aqui R$27 Aí fiz dois pedidos Comprei duas peças E veio tudo perfeito Carreguei certinho Funcionou de boa Então é assim A gente A vez que a bateria dela aqui A bateria gel Essa bateria gel é complicado Sempre dá problema Mas graças a Deus Veio perfeito A compra foi no Aliexpress Eu vou deixar o link aí Se você querer Pedir um Um botão desse aqui Né Eu vou Largar o link Lá Né Que vem o cabo Né Vem o cabinho E vem A selfie Né Eu achei muito bacana Não tem peça Para botar uma máquina De foto Uma cama filmadora Também Pode colocar aqui De boa Né É isso meus amigos O que eu tinha que mostrar para você É isso aí Tá bom Esse é o cabo Esse aqui É o cabo E o brutul Valeu meus amigos É isso aí Se você gostou Compartilha A compra foi feita No Aliexpress Eu compro lá Né Eu estou com problema Numas compras Que eu fiz lá Né Mas eu creio que vai ser resolvido Terminando essa epidemia Vai melhorar muito Né Mas não é fácil Né Valeu gente É isso aí Obrigado pela força É Seja meu inscrito Assiste meu vídeo Tudo que eu comprar Daqui a uns tempos Quando acabar essa epidemia Eu vou Mostrar para vocês É perfeito Muito bom Esse brutul aqui Se você tiver outro pau de selfie Que você pode Usar Você pode usar Aqui Você pode usar Automaticamente Né Você apertou aqui E atira a foto Ó Aqui A foto aqui Aqui Bloom Bloom Foto Apertou aqui Muito bom mesmo Valeu galera Um abraço Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe Seja inscrito Dá um joinha aí Abraço meus amigos Valeu Fica todos com Deus Que Deus abençoe a todos Tchau 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 Tchau